E aí galera, aqui quem fala é o Lupex e hoje eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar uma manutenção que eu farei no Quarsinha Como eu sei que vocês curtem bastante esse formato de vídeo, então sempre que eu faço alguma coisa no Quarsinha eu tento compartilhar com vocês Beleza? Pois bem, hoje eu farei duas coisas galera, eu trocarei, farei a substituição do par de coxinha dianteiro do Quarsinha Inclusive eu comprei no mercado o car, já vou aproveitar para mostrar para vocês Comprei o par de coxinha, não sei se vocês conseguiram enxergar muito bem Olha aqui, paguei no par R$ 69,00, a unidade custa R$ 34,50 Vale destacar que essas coisas que eu farei hoje é uma manutenção corretiva e preventiva ao mesmo tempo Para a viagem que eu farei com o Quarsinha para Curitiba Para quem acompanha o canal provavelmente viu um vídeo que eu postei falando que eu irei viajar com o Quarsinha Então nada melhor que começar fazendo duas coisas básicas aí galera Essa manutenção corretiva do coxinha e também hoje eu farei o alinhamento e o balanceamento do Quarsinha Porque pegar estrada com um carro desalinhado e desbalanceado galera, eu não recomendo a ninguém Então no decorrer do vídeo eu colocarei alguns takes e no final da manutenção, da mão de obra Eu volto com vocês para trocar aquela ideia e falar mais algumas coisas que eu fiz E também na medida do possível passar algumas dicas Então bora lá dar o cold start aqui no Quarsinha Acelerado Então é isso aí galera, agora fiquem com os takes E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto